Mas vem aí mais uma dupla, convidada especialmente para o programa de hoje, cantando Assino. Vem aí, Douglas e Danilo! Assino agora, assino. A nossa separação, e assassino de vez esse amor, pois não vejo outra solução, assino agora, assino. A nossa separação, e assassino de vez esse amor, pois não vejo outra solução, já não tem. Temos outro caminho, vou embora, pois não há mais razão, de ficar com alguém que ofende o meu coração. Você é mimada demais, por isso não sabe o que faz. Não vê que nós fomos defeitos, sinceramente não vejo outro jeito. Você faz o que dá na cabeça, não assume sua posição. Por favor, deixe que o amor foi eleição, e não viva no mar de mim. Assino agora, assino. A nossa separação, e assassino de vez esse amor, pois não vejo outra solução. Assino agora, assino agora, assino a nossa separação, e assassino de vez esse amor, pois não vejo outra solução. Já não temos outro caminho, vou embora, pois não há mais razão, de ficar com alguém que ofende o meu coração. O que dá na cabeça, não se deve, num re、 ou Texto de vez esse amor, pois não vejo outra solução. E aí